Eu sou a Luísa Médici, estas são as principais manchetes da hora. Bandidos invadem e assaltam mais um prédio de luxo em São Paulo. E confusão no Rio de Janeiro. Termina o sequestro em uma igreja em São Bernardo no Campo, no ABC Paulista. A partir de amanhã, o juiz Nicolau dos Santos Netos. Ana Luísa Médici, de São Paulo, para o Jornal da Band. Os policiais federais voltam a fazer a operação padrão nos aeroportos dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Já os auditores da Receita Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, decidiram suspender a paralisação por 48 horas. Está começando o Jornal Terra Viva com os principais destaques do agronegócio no Brasil e no mundo. O Brasil poderá ter problemas para exportar carne de frango para a União Europeia a partir do final deste ano. Nem mesmo o exército esfriou os ânimos dos manifestantes que foram a Pittsburgh protestar contra o que chamam de cobiça do capitalismo. Mais de 30 mil pessoas foram às ruas. A polícia disparou balas de borracha e gás lacrimogênio para conter as manifestações. Mas se do lado de fora o clima era de conflito, do lado de dentro do G20, os chefes de Estado se cumprimentavam. Durante a foto oficial, o presidente Lula ficou o tempo todo ao lado do presidente norte-americano Barack Obama. O que o Brasil e outros países emergentes queriam mesmo era ter mais força nas decisões mundiais. E conseguiram. O G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, vai se tornar o principal zelador da economia mundial. Substituindo o G8, que reúne as 7 nações mais ricas e Rússia. O G20 está consagrado como fórum que vai discutir os assuntos econômicos daqui para frente. Além de maior influência nas decisões econômicas, os países emergentes vão ter mais participação no Fundo Monetário Internacional. Hoje, os BRICS, como são chamados, tem 43% dos votos no FMI. O documento do G20 afirma que há um consenso em aumentar a participação dos emergentes, em pelo menos mais 5% na próxima revisão de cotas do Fundo Monetário, que será concluída em 2011. O presidente Lula disse que a negociação foi dura, mas que o resultado é uma grande conquista. Isso é uma vitória extraordinária. Porque não é só a quantidade. É a demonstração de flexibilidade. Por governantes e instituições que achavam que não precisavam mexer nada. Boa noite, eu sou Ana Luíza Médici. Dos estúdios da TV Brasil em Brasília, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, e com as emissoras públicas de todo o país, está no ar o Repórter Brasil. As micros e pequenas indústrias dão os primeiros sinais de recuperação após o período de crise. Cerca de 20% delas já começaram a contratar. A informação é do SINP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, e mostra que por trás da recuperação está a força do mercado interno do país. O resultado do sorteio milionário da Mega Sena mexe com a rotina de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, Fontoura Xavier, a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Lá foi feita a aposta vencedora. O prêmio de 119 milhões de reais é oito vezes maior do que a arrecadação municipal em todo o ano. Em Nova Delhi, o presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro da Índia e o presidente da África do Sul. Os três países criaram em 2003 o IBAS, um fórum de cooperação para melhorar as relações políticas e integrar as economias, que juntas reúnem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Hoje, o comércio entre esses países ainda é pequeno, movimenta 8 bilhões de dólares por ano. A meta é duplicar este valor até 2010. A crise econômica internacional dominou os debates na Índia. Durante o encontro, a Índia, o Brasil e a África do Sul decidiram que vão unir em caráter de urgência os dirigentes dos bancos centrais, os ministros da economia, do desenvolvimento, das relações exteriores e do comércio para tomarem medidas concretas contra a crise financeira internacional. E mais uma vez, Lula fez duras críticas aos especuladores internacionais. É inadmissível, assim, que venhamos a pagar pela irresponsabilidade de especuladores que transformaram o mundo em um gigantesco cassino ao mesmo tempo em que nos prodigavam lições sobre como deveríamos governar nossos países. E ao mercado financeiro brasileiro, o presidente também mandou um recado. Para injetar mais dinheiro na economia, uma das medidas do governo foi diminuir o compulsório. Parte do dinheiro dos clientes que os bancos comerciais devem depositar no Banco Central. O presidente alertou que se os bancos não colocarem esse dinheiro no mercado, a medida pode ser revista. O Banco Central vai ter que tomar o dinheiro de volta, ou seja, pega o compulsório outra vez. Até porque o Banco Central só vai liberar o dinheiro na medida em que houver, sabe, a concessão do empréstimo. Está aqui comigo o jornalista econômico Luiz Nassif para trocar em miúdos essa questão cambial e outros assuntos do dia na economia. Boa noite, Nassif. Boa noite, Ana.